Hoje você vai aprender, hoje eu vou provar pra você que a história bíblica é real, que até mesmo os maias estão envolvidos neste universo. Se você acha que os maias é aquele povo simplesmente eandertal, que ficava com a talhadeira, construindo pirâmides, era um povo primitivo, pareciam índios coloridos, eu posso garantir pra você que depois dos egípcios era o povo mais evoluído que existia. E quando eu falo dos egípcios, eu tô falando de pessoas que têm a capacidade de construir naves voadoras, abertura de portais, segredos da imortalidade, uma série de coisas que até mesmo pra eu poder trazer pra você são sigilosas. Então eu vou falar sobre os maias, você vai ficar de queixo caído. Como que esses caras dominaram o mundo? Primeiro, bases subterrâneas, aliança com outros seres na Terra, abertura de portais, captação de energia plasmática. Os caras estavam assim, muito avançados, sabe? O Discovery Channel, o History Channel, por exemplo, não consegue nem explicar como é que esses caras foram tão assertivos. Se você quer saber a história do mundo, estude a história dos maias. Existem dois povos aqui nesse planeta Terra que se você estudar, a Terra é pio e espinho. Primeiro são os índios xeroquis. Tem os apaches também nos Estados Unidos, mas os índios xeroquis, eles descrevem o que aconteceu com o mundo há 4 mil anos atrás. E você também tem os maias há mais ou menos entre 4 a 2 mil anos atrás, explicando como era o mundo no passado, o que aconteceu e a necessidade de avisar as próximas gerações. Então assim, é inacreditável ter mais Bíblia dentro dos maias do que em outros locais por aí. Eu vou explicar, você vai entender, tá? Mas antes de iniciar o vídeo, eu preciso dizer isso aqui pra você. É dois recados rápidos, peço pra não pular, porque é muito importante. Primeira coisa, participe do meu Telegram. Eu publico o material de estudo gratuitamente, eu não cobro nada, nenhum centavo, pra você ter os mesmos PDFs que eu tenho aqui pra estudar. Então participe do Telegram, inteiramente gratuito. E é a nossa última barreira contra a censura. Muitos canais aqui no YouTube foram deletados, tá? Isso em menos de 2 anos, assim, eu ouvi amigos meus, pessoas, assim, um monte de uma galera ser deletada aqui do YouTube. Ninguém sabe o momento que essa coisa começa a acontecer. Mas os que sobreviveram tinham o Telegram. Então eu recomendo que você participe do Telegram, extremamente importante. Até porque, eu vou só dizer uma coisa pra vocês. Se deletarem as redes sociais, a única coisa que vai sobrar é o Telegram. Porque o Telegram funciona como uma criptomoeda. Cada celular é responsável por ajudar o servidor a se manter ligado. Então é muito difícil deles apagarem ali no Telegram. E por ser um programa russo, por ser um programa baseado em criptomoedas, é extremamente difícil deles apagarem. Eles não têm tanta energia assim. Então são duas coisas que vão permutar nesse mundo contra a censura. Primeiro, Telegram. Segundo, Bitcoin ou criptomoeda, tá? Que é a maneira que a pessoa tem de ir contra as amarras do sistema. E falando de amarras do sistema, conheça o meu trabalho. Pra quem não conhece, é como vencer todos os caras. Você não faz ideia do que eu faço com as pessoas. A pessoa que compra o meu curso, logo de cara, ela tem o meu contato pessoal. O meu contato pessoal, eu não tô com o celular aqui agora, mas é o seguinte, é o meu contato. A pessoa tem o meu contato pra conversar comigo. A pessoa pode tirar dúvidas sobre saúde, pode tirar dúvidas do mundo espiritual, pode tirar dúvida de empreendedora que eu tô lá pra ajudar. A pessoa tem o meu contato por uma longa data. A turma 1.0 até hoje tem contato. Galera que começou a estudar em 2018, tá bom? Então o que acontece, você recebe o meu contato pessoal, através do Telegram, 90% de todo o meu trabalho, eu explicando pras pessoas, faz isso, entra no mercado aqui, entra no site e tal. Por exemplo, o cara vai trabalhar com o Mercado Livre, entra nesse site, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Quando vai ver, o cara já criou o negócio dele. Então não é igual esses cursos da Hotmart ou de outros aplicativos, que é assim, você precisa vencer, você precisa acordar, acorde 5 horas da manhã e tome bem frio. Não, não é isso, cara. É a real. Fala assim, ó, você precisa fazer isso pra acontecer, se você for se envolver no mercado digital, é extremamente difícil, tem que ter essa estratégia aqui, tem que ser isso, isso, aquilo. É eu explicando pras pessoas. Eu recomendo fortemente que você participe, tá? Esse PDF tá lá no Telegram, é um material de estudo pra você poder te orientar sobre a importância, né, do mundo que nós vivemos. Então, arqueologia proibida, nós vamos falar sobre os maias aqui. Se vocês gostarem, tiver uma meta boa de like, eu trago sobre os incas, aztecas, egípcios, eu faço arqueologia proibida, mas eu tenho que saber se vocês vão gostar ou não, tá? Bom, o que é importante eu falar pra vocês? Por que eu tô trazendo esse conteúdo pra vocês? Não é recente, mas há mais ou menos 11 anos atrás, algumas pirâmides pelo mundo começaram a aparecer feixes de luz. Essa imagem que você tá vendo aqui agora, eu vou aumentar ela aqui, só pra você ter uma ideia, tá? Essa imagem que você tá vendo agora foi tirada. Em 2009, algumas... O que gerou muita polêmica sobre o fim do mundo em 2012 foi a ativação dessas pirâmides. Por exemplo, a pirâmide Gizé também apareceu feixe de luz. A pirâmide chinesa, todas as pirâmides pelo mundo, começou a aparecer raios de luz do absoluto nada. E, né, foi fotografado lá nas pirâmides maia, tá? Por exemplo, essa pirâmide aqui é a Kukukan, tá? Que é uma pirâmide que fica na região onde se é descrito o povo maia e simplesmente do nada, de forma centralizada, ela apareceu esse feixe de luz, tá? Não só a pirâmide, como no mundo todo em 2009, tá? Eu vou deixar isso aqui, porque isso aqui é a imagem que foi tirada, tá bom? Não só a pirâmide, mas como o mundo todo que foi tirado, tá? Isso aqui é a imagem que eu cortei, tá? Só pra não ficar grande. Mas no mundo todo apareceu feixes de luz em 2009. E aí você se pergunta, por que de acho apareceu feixes de luz em 2009? Qual que é o sentido disso, né? Como é que é possível aparecer feixes de luz aí em 2009? Então, praticamente, foi algo assim inédito, inacreditável. Aí você se pergunta, meu, como é possível isso? O que que aconteceu? A ciência não sabe explicar. Até hoje, praticamente aí, 11, 12 anos se passaram e a ciência não tem explicação pro que aconteceu. Ela não consegue involucrar isso em nenhum acontecimento científico, em nada. Eles não conseguem dizer pras pessoas que aquilo ali foi uma causa natural, algum feixe de luz espacial, na natureza. Eles não conseguem dizer. Tem hora que as coisas são muito discrepantes, então é melhor eles ficarem calados. Então, isso aconteceu, tá? Essa foto foi a foto que foi tirada na hora. Tinha duas meninas lá, que estavam passando. Mas, praticamente, tem no mundo inteiro. Em 2009, as pirâmides, pode-se dizer, que foram ativadas. É um exemplo, tá? Então, um feixe de luz apareceu centralizado no topo da pirâmide, sem explicação nenhuma. As duas fotos assim, não são no mesmo dia. No entanto, no mesmo dia, em vários lugares do mundo, as pessoas presenciaram esse feixe de luz. Muitos dizem ser abertura de portal, começa-se a especulação. Outros, captação de energia, começa-se a especulação. Por mais que pareça absurdo, até hoje não existe uma resposta para esse fenômeno. Quando você analisa o povo de Tartalha, e como eles captavam energia da atmosfera, que é o mesmo princípio do Nikola Tesla, da energia parará por ouro livre, eles tinham um formato piramidal apontado para cima, chamado de obelisco, que era responsável por captar energia etérea. Essa energia era transmutada, transformada em wireless power, que é a energia via wireless, e ela distribuída para as pessoas. Tem certas coisas que eu não posso falar aqui. Eu espero que você me entenda. Mas no Brasil, eu vou falar bem brevemente, tinha uma cabine, ok, onde se negociava energia livre. Essas fotos foram confiscadas. O museu pegou fogo, mas tem um russo, que eu não vou dizer o nome dele, que ele criou um site sobre Tartalha. E ele, graças ao bom Deus, ele conseguiu documentar tudo, antes desse museu pegar fogo. Então, tem lá um brasileiro, no Rio de Janeiro, numa cabine, chamado Wireless Power, comercializando energia. E do lado do cara está passando galera de carro, de cavalo, um monte de antena estranha, e o cara comercializando energia. Então, assim, teve que vir um russo para poder fazer esse tipo de investigação. Eu não vou me aprofundar nisso, não é importante. Quando a gente fala do Brasil, eu prefiro me abster. Nós não devemos falar das coisas que estão próximas da gente. Falar da Rússia, falar da China, falar dos Estados Unidos, tudo bem, não tem problema. Agora, falar do Brasil, a gente tem que refreiar o que a gente fala, tá bom? Então, simplesmente, isso já tinha no Brasil também. Então, a captação de energia, ela é piramidal, ela é em formato obelisco. E você faz a captação de energia. Só que a energia, ela é, como eu posso te explicar, ela não, ela é translúcida. Você não vê a energia chegando até você. Ela é invisível a energia. Então, por exemplo, você tem aí, por exemplo, você olha para o poste da Companhia de Energia Elétrica, por exemplo, em Minas Gerais e a CEMIG, você não vê a energia passando pelo cabo. Ela é invisível, tá? Mas ela está presente ali. Só que, então, a energia em si, os movimentos atômicos, o elétron, o nêutron, o próton, isso aí não é tão visível, olho nu. Então, não dá para explicar para as pessoas que isso aí é uma energia que foi entrada na pirâmide. Até que não faz tanto sentido isso. Porém, o que dá para se falar é que realmente tem alguma coisa a ver com alguma ativação de portal. Porque o portal, ele precisa de água. Ponto número um, para poder ativar. E muitas vezes, essas pirâmides estão embaixo de redes de grandes... Como é que eu posso explicar para vocês? De grandes aquíferos. Uma coisa que não é dita no Discovery Channel, não é dita no Discovery Channel, não é dita em lugar nenhum, é que as pirâmides têm duas coisas. Primeira, câmeras secretas que vão para lugares desconhecidos. Já falei muito sobre o Holland Wolf aqui. Eles têm túneis que vão para outros locais. Outros lugares. Então, os caras descem pelos túneis ali. Você acha que o cara que está na esfinge, desceu pelo túnel secreto, vai para a pirâmide de Gizé. Só que o túnel vai para a Holland Wolf. Vai para um lugar totalmente desconhecido. E muitas vezes, não sei se você sabe, quem trabalha com um poço artesiano, sabe que a partir de 200 metros de profundidade, já tem água em abundância. O cara faz um furo de 200 metros, é raro o cara não encontrar água. Então, quanto mais para baixo você vai, mais água tem. Mais água tem. Então, assim, essas pirâmides, elas também estão em ponto estratégico para uso de água. Porque para você ativar um portal, você precisa de água. Lembra bem o que eu vou te dizer. Um portal para funcionar, ele precisa de água e de energia. Tá bom? É o princípio básico dos portais. Como é que os santos sentinelas, Gênesis 6, deserdaram dos céus, desceram pelo Monte Hermon, Armon amaldiçoado, e como é que eles conseguiram vir para a Terra? Eles estavam em Vimanas, eles estavam em naves voadoras. Agora, como é que eles atravessaram uma coisa chamada Domo? Ou, para aqueles que acreditam na bola supersônica da NASA, Cinturão de Van Halen. Como é que eles foram capazes de atravessar aquilo ali? Se nem os anjos são capazes de ultrapassar aquilo ali? Evidentemente, foi um portal. Foi um portal que foi se aberto. Agora, como é que esses portais são abertos? No céu, tá? Segundo, eu não posso dizer o nome dos autores, não de maneira clara, mas existe uma coisa chamada Flip Ring, Shock Ring, tá? Que é responsável pela gravidade nos céus mandarem as águas para cima. Então, tem uma certa altitude, acima de 80 quilômetros, que as águas vão para cima, devido a um fenômeno de gravidade, mas é um fenômeno eletromagnético, tá? Tudo nesse universo eletromagnético. Então, simplesmente, eu vou chamar o cara de Lapointe. Ele que desenvolveu esse modelo. Então, tem água. A água acima lá, no dombo. Então, quando você vê em Gênesis, que separou-se as águas de cima e de baixo, é porque as águas de baixo são os oceanos, e em cima do céu tem água. Muita água. Muita água. Então, simplesmente, eles precisam dessas águas. Apesar de ser um mecanismo de defesa, essa água, ela simplesmente é responsável pela abertura de portais. Então, é assim que eles conseguiram passar de lá pra cá. Usando água. Porque também tem acima da abóbora. Água e energia, de alguma maneira misteriosa, você consegue fazer a abertura de portais. Os maias falavam sobre isso. Então, dá pra se presumir, de alguma maneira, que essas luzes que apareceram foram abertura de portais. Aí, temos uma parte bíblica. Olha só. Inclusive, só pra falar pra você. Kukukam, que é o nome da pirâmide do povo maia, a região onde foi a ativação dessa luz. O significado significa plumo de ave e serpente. No dicionário maia. Então, é uma serpente com asas. Uma serpente alada. O nome dessa pirâmide foi uma homenagem a um deus que aparecia como uma serpente com asas. Notou a semelhança? Então, olha só. Ele é a antiga serpente conhecida como o nome de diabo ou satanás. Aquele que engana o mundo inteiro. E foi assim lançado para a terra, mais os seus demônios. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Então, você vê que não só Lúcifer, mas os anjos caídos foram precipitados na terra. Eles caíram, precipitar, cair. Caíram na terra. E você vê o quê? Que o adversário, ele tem uma semelhança com o réptil. Então, ele tem o quê? Muitas vezes a cultura chinesa retrata esses deuses como um dragão com asas que voa pelo espaço. Muitas vezes na cultura maia, eles retratam como uma serpente com asas. Como é possível isso? Porque se trata do diabo. Então, há uma pirâmide maia que foi feita em homenagem ao diabo. Porque os antigos astronautas nada mais são do que anjos caídos. Então, você vê esse curioso fato aí. Aí, a coisa começa a ficar um pouco estranha. Quando você olha, não só aqui para a questão dos maias, mas os egípcios também, e todos os modelos de pirâmides no mundo se assemelham a um circuito elétrico, se assemelham a uma placa de computador. Então, por exemplo, olha só. O nome aqui é Teotihuacan, que é o nome da região que eles não sabem se foram os maias ou os incas que criaram. Eles falam que é uma civilização pré-maia. Mas, eu vou falar para ficar mais fácil aqui que são os maias que criaram, porque desse Teotihuacan aí se originou os maias. Então, o que acontece? Nesse local, tem muita coisa estranha. Primeiro, você vai ficar de queixo caído, tá? Primeiro é o seguinte. Olha só. Se você analisar de longe a estrutura, você analisar pelos céus ali, a estrutura dessa pirâmide, ela é exatamente a mesma estrutura de um circuito de computador. De um circuito de computador de energia. Então, olha só. A pirâmide acima fica localizada em Teotihuacan, berço do povo maico, cujo significado é o local onde os homens se tornam deuses. O significado de Teotihuacan é o lugar onde os homens se tornam deuses. É o significado, tá? Tal lugar é semelhante a um circuito de computador. As estruturas que compõem as pirâmides são feitas de mica. Mica é caro. Mica é mais caro do que o prata. Só para te avisar. Hoje em dia, eu não sei como é que está o balanço financeiro, mas mica é um material muito caro. É um material que é usado por astronautas, pela NASA. Não é um material que você e eu, meros mortais, podemos usufruir. Porém, a pirâmide inteira foi criada com mica. Que delícia, né? E na região não tinha mica. Como é que esse cara trazer o mica para lá? Então, olha só. A material estável elétrico que funciona como isolante, isolante elétrico, a grandes descargas elétricas. Então, olha só as propriedades do material da mica. Ele é capaz de suportar altas cargas elétricas. Aí você fala, meu, para que o povo maia... Escute bem o que eu vou lhe dizer. Para que o povo maia precisava proteger as pirâmides de altas descargas elétricas? Por quê? Por que eles iriam se importar com eletricidade? Não é um povo da talhadeira? Não é um povo primitivo? Não é um povo que simplesmente fica lá, são agrônomos, o cara fica mexendo com plantação? Por quê? Por que os caras estão preocupados com eletricidade? Não foi inventada recentemente? Né, Tomazetti, os caras... Tem aquele cara que estava soltando uma pipa, tomou um raio. Como é que é? Como é que é a história? Então, você vê o quê? A preocupação deles com a descarga elétrica. E que descarga elétrica que você acha que eles estão se preocupados? Com a inversão do campo eletromagnético da Terra. Eles estão preocupados com cataclisma cíclico. Por isso, tem um calendário maio. Então, esses caras, eles involucraram ali a pirâmide com mica para que quando o plasma descesse, na região que está posicionada a pirâmide, o campo eletromagnético, a tensão elétrica que é provocada pela descarga elétrica do plasma que desce pelo centro da Terra, não destruísse a civilização deles. Então, eles construíram a pirâmide com mica para isolar dessa grande eletricidade que vem do plasma. Então, eles usaram o mica para isso. Ponto número um. Umidade, porque chove muito. No momento que acontece a inversão, vem muita chuva. Não é um dilúvio, mas muitos lugares ficam imundados. Muitos lugares ficam imundados por vários dias. Outra coisa, há grandes temperaturas. Há isolante também. O mica, ele é responsável por suportar grandes temperaturas. E eu fiz uma aula aqui sobre cosmologia bíblica, segredos do universo, onde eu falo que o universo é quente e plasmático. E que a Terra é um ambiente controlado. Então, o que acontece? O plasma, a gente está falando de temperaturas aqui que chegam de 10 mil graus Celsius a 100 mil graus Celsius. Então, o que acaba acontecendo é que onde desce o plasma é muito quente, mas os maias não ficavam no centro onde caiu o plasma. eles ficavam mais longe. Então, o que acontecia? Mesmo eles ficando longe, a temperatura era escaldante. E eles precisavam que a temperatura não destruísse o povo deles. Então, o que eles fizeram? O mica também é um isolante de altas temperaturas. E para poder finalizar essa história de inversão magnética, aí que você vai entender a história, o mica é um isolante radioativo. A cultura hinduísta, eles chamam um deus de Shiva, deus da destruição e reconstrução, que tem vários braços e tem uma auréola em volta dele. Isso aí é o que? É o plasma, que é redondo, tem uma auréola em volta dele e vários raios saindo. Isso é o plasma, tá? Então, simplesmente, o povo hinduísta descreveu o deus como plasma. Ele destrói e rapidamente se reconstrói porque a radiação presente no plasma faz com que o local que ficou deserto rapidamente tenha vegetação. Então, o efeito radioativo altera numa proporção gigantesca do desenvolvimento da árvore. Então, uma árvore que demoraria 70 anos para ficar grande fica grande em 3, 3 a 5 anos. Então, é 20 vezes mais forte isso aí. E aí, o que acontece? Eles precisavam, né, ficar longe dessa radiação. Agora, por que que os maias se preocupavam tanto com radiação? Porque a radiação do plasma ela é maléfica. Sim, ela faz mal. Mas por que a preocupação? Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você acha que tem sal no mar? Pensa um pouco de onde vem o sal no mar, hein? Você acha que é o que? O cocô das gaivotas? Pensa um pouco de onde? Qual é a origem do sal? Porque tudo que esses caras dizem na grande maioria das vezes não é satisfatório o suficiente. Ah, mas é o plâncton. É o cagalhão do plâncton. Ah, é porque simplesmente no fundo do mar tem alguns animais que produzem o sal. Deixa eu te contar uma coisa. Você sabia que 95% do mar foi inexplorado ainda? Que todos os dias eles catagolam, esqueci a palavra, né? Eles fazem o catálogo de novos seres no mar? Então, o homem não chegou nem no fundo do mar ainda. Não existe equipamento hoje que é capaz de chegar no fundo do mar ainda. Você tem operações militares de navios e submarinos sumindo no mar. Então, assim, o mar é um lugar misterioso. Não foi ser explorado completamente. Somente a superfície do mar foi ser explorada. A partir de mil, dois mil graus, dois mil metros de altura para baixo, ninguém sabe o que tem lá para baixo. Ninguém entende o que tem lá para baixo. Então, assim, eles não exploraram o mar e nem os túneis que tem debaixo do mar. Então, simplesmente, 95% do mar para entrar na sua cabeça é inexplorado. São locais que os caras não fazem nem ideia. Aí eu te faço a pergunta, como é que o mar é salgado? Pensa um pouco, raciocina um pouco. Deixa eu te falar, olha só, se você pegar na tabela periódica o carbono, nosso corpo é feito de carbono. Se você colocar, olha só, a Bíblia, olha a sabedoria, olha a sabedoria bíblica. Olha para você ver se a Bíblia não é um livro para você ler o resto da sua vida. A Bíblia fala que na história, esqueci o nome do rapaz, essa história de Sodoma e Gomorra, que o parente de Abraão lá não queria ir embora da cidade. E aí chegaram os anjos de Deus, convenceram ele a ir embora. E aí ele estava subindo um monte, ele e sua família, e os anjos falaram assim, não olhe para trás. É uma condição espiritual chamada legalismo espiritual. Não olhe para trás, continue andando e siga em frente. E aí o povo foi seguindo em frente. Aí, eu não sei se foi a mulher, eu esqueço o nome, mas a mulher desse personagem bíblico olhou para trás e se transformou em estátua de sal. Por que você acha que ela se transformou em estátua de sal? Vamos lá. O lugar que é Sodoma e Gomorra até hoje tem radiação. Até hoje, cheira a enxofre. Até hoje, os caras não conseguem explicar, eles acreditam que foi uma bomba atômica que caiu naquele local. Na verdade, essa versão oficial fala que eles não entendem o que aconteceu ali. Eles falam que foi meteoros, né? Claro. Mas os caras mais inteligentes falam que foi bomba atômica. Eu penso que é o plasma. Eu penso, sinceridade, que é o plasma. E pelo fato da mulher daquele cara olhar para trás, ela se transformou em estátua de sal porque é um legalismo espiritual. Existem as advertências de Deus. Não faça isso, não faça isso. Chega um certo momento que Deus se afasta e o mal entra mesmo. Então, o que acontece? Ela virou estátua de sal. O que você acha que acontece com a humanidade quando vê um plasma? Uma pergunta para você. Se transforma em estátua de sal. está entendendo? Então, o que acontece? O ser humano vira sal. E por que você acha que o mar é salgado? Porque exatamente a Bíblia tem a resposta para isso. Os seres humanos são transformados em estátuas de sal. E como tem muita água na inversão magnética, ele é dissolvido ali. Então, o mar é salgado por causa de cadáveres humanos que se transformaram em estátuas de sal. Pode inventar o que você quiser, meu irmão. Pode falar dos macacos veganos, mas a verdade mesmo é essa. A Bíblia nos ensina que o plasma com o... Não plasma, mas essa energia destrutiva que vem por aí, ela, quando a pessoa é em contato com o olho, ela se transforma em estátua de sal. A Bíblia fala. É simples. E a gente consegue entender o motivo dos maias quererem usarem mica, um material extremamente difícil de ser retirado, caro para ser produzido, não dá nem para produzir, perdão, caro para ser empreitado numa obra e simplesmente esse cara preocupado com mica. Por que? Isolante radioativo. Para que o povo não transforme em estátua de sal. A pergunta que fica, por que esses caras precisavam de um processador? Então você vê, eles construíram uma cidade que se assemelha a um circuito de processador. Ok? Eles usaram um material coringa chamado mica que consegue sobreviver em teoria a inversão magnética. E o curioso fato que essas grandes cidades com pirâmides que parecem processadores elas são ativáveis. Tanto é que em 2009 um monte de pirâmide foi ativado aí. Aí eu te faço uma pergunta, e os caras ainda tem um calendário de destruição falando que um evento solar acontece, que é o campo eletromagnético. Você acha mesmo? Repare bem como que tudo converte para a mesma coisa. E aí, meu irmão, você começa a perceber a profundidade dessa história. Agora, o curioso fato com essa pirâmide de Teotihuacan aí, ninguém, ninguém sobreviveu para contar a história. Olha só, é o que eu sempre venho dizendo aqui. Um mendigo temente em Deus com fé em Jesus Cristo e um multibilionário Elon Musk construindo um bunker em cima do lugar mais resistente do planeta. O cara pode fazer lá Antártida em cima de uma rocha de diamante. Deixa eu contar uma coisa para você. Quem você acha que tem mais poder? O diabo ou Deus? Quem você acha que dobra o joelho e abaixa a cabeça quando alguém fala? O diabo ou Deus? O diabo, né? Quem tem o poder? Quem é onipresente, onisciente, onipotente? Deus. O próprio, a manifestação plenitude de Deus se chama Jesus Cristo. Vamos tratá-lo como o próprio Deus porque é o próprio Deus manifestado, palpável aos homens. Então, simplesmente, o poder de Jesus Cristo no próprio Deus é imenso. Se você acha que você viu o OVNIs, que tem o governo criando força-tarefa espacial, naves voadoras, você acha que aquilo ali é poder? Você não conhece a frota, o poder de Deus. Não tem nada que se assemelhe a isso. Então, simplesmente, o que acontece é o seguinte. Deus, quando acontece a inversão magnética, Ele determina quem vive e quem morre. Não adianta você querer se isolar em algum lugar porque Ele determina. Escute bem o que eu estou te falando. nesse exato momento na sua vida, existe um anjo atrás de você. Cada ser humano existe um anjo atrás dele. Não é que está atrás de você para te apoiar lá nas costas. O anjo, ele fica te observando. Você nunca está sozinho. Sempre tem um anjo de Deus do seu lado. Eles chamam de anjo da guarda, não. É um malak. É um mensageiro. É um anjo responsável por trazer as mensagens de Deus, por interceder por você quando você faz cagada na presença de Deus. Então, existe um anjo chamado malak. Ele sempre está presente com você. E na terra, na terra, existem cem, para cada ser humano que existe, existem mais ou menos de cem a mil demônios. Então, basicamente assim, é um anjo que te ilumina e afasta os demônios de você. E existe uma porrada de demônio que fica em volta de você ali. Se você pecar a plenitude do Espírito Santo, o poder de Deus, ele se afasta de você. Essa luz que te protege, ela começa a encurtar. Até chegar o momento que esses demônios começam a a interferir na sua vida. Eles começam realmente a te interferir. Agora, se você está na plenitude de Deus, esse campo é só se aumentando. Aí os demônios vão se afastando. É como dizem, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Meu cachorro está latindo, eu peço perdão para você. Tá bom? Mas, praticamente, para você ter uma ideia, praticamente, para você ter uma ideia, então, esse pessoal de Teuto Ruacan sumiu. Eles não têm explicação. Apesar da pirâmide ter passagem para o submundo, apesar da pirâmide se assemelhar a um processador para captação de energia livre, apesar da pirâmide ser projetada para resistir à inversão magnética, todos os que moravam ali sumiram. Todos. Todos que moravam ali sumiram, porque estavam sem a proteção de Deus. É como dizem, toda vez, não existe nada novo debaixo desse sol. Os poderosos, os ricos, os escravos, todo mundo vai querer buscar refúgio embaixo das pedras. Me esconda, tirei essa montanha, me esconda da presença de Deus, não se esconde. Um anjo é feito de plasma, ele consegue passar pelos locais. Se existe um banco, se existe uma caverna, o anjo consegue passar, ele é plasma, ele passa por aquilo ali. Ele é energia pura. E aí, amando de Deus, ele pode destruir qualquer um. Então não sobra esses caras, tá entendendo? Então não sobra. Muito melhor você se aliar a Deus, redimir dos seus pecados, do que você simplesmente querer sobreviver. Então você vê a história do povo aí, de Teotihuacan, tentaram sobreviver a inversão do plasma e por algum motivo era o povo mais preparado para as inversões. Sumiram. Todos eles, sem deixar rastro, todos eles sumiram. Então fica o exemplo e a experiência para você aí, tá bom? Vou ficando por aqui, nós temos a parte 2, bem interessante também. E claro, seu like, inscreva no canal, participe do Telegram e conheça o meu trabalho. Tenho certeza que vai mudar a sua vida, tá? Tem um link aí na descrição. Forte abraço. Tchau.